Mas aí essa produção nossa é fera. A nossa produção, pensando nisso, viu essa matéria, montou uma banca de bolos e colocou no meio da Praça Rui Barbosa, bem no centro de Araçatuba. Os bolos estavam à venda e não existia o vendedor. Não tinha vendedor nenhum. Vai depender da honestidade de cada cidadão para que a ideia dê certo. Será que todo mundo pagou certinho? Você está curioso? Eu também estou, eu também estou. É o que a gente vai ver agora com o nosso Flávio Zani. Vai lá, Flávio. Agora há pouco você conheceu uma fábrica de calçados em Birigui, que colocou um freezer de sorvete dentro do refeitório para que os colaboradores possam se refrescar. Cada picolé custa R$ 1,25 e não existe cobrador. Cada funcionário paga o que consumir. E o que vale é a honestidade de cada um. Na fábrica que a Viviane mostrou, a ideia deu certo. Mas será que nas ruas vai dar também? Olha, Viviane, nós vamos fazer agora um teste de honestidade aqui no centro de Araçatuba. Nós estamos na Praça Rui Barbosa, onde nós montamos esta banquinha. Olha só. Bolos caseiros, deliciosos, R$ 1,00 o pedaço. Então aqui a gente vai ter os bolos. Cada pedacinho custa R$ 1,00 e não vai ter vendedor aqui não. As pessoas que se interessarem, elas mesmo vão calcular quanto elas vão gastar e vão colocar o valor aqui. Se precisar de troco, pode pegar aqui também. Não vai ter ninguém aqui por perto. Nós vamos ficar escondidinhos, com uma câmera escondida, para pegar a reação das pessoas. Será que elas vão ser honestas? Não sei. A gente vai ver agora. As primeiras pessoas que se aproximam são a Cecília e o filho dela, o Adriano. Num primeiro momento, a diarista estranha a falta do vendedor. Mas logo percebe que ela mesma precisaria pagar, depositando o dinheiro em um recipiente de vidro. Cecília abre a bolsinha de moedas. Ela só tem R$ 1,00, o valor exato de um pedaço de bolo. Ela paga e dá o pedaço para o filho, que reparte com a mãe. Viu bobo, a gente não pode ver doce. Aí eu vou estar lá, R$ 1,00 e o dinheiro lá. Falei, estranho, né? Mais, eu vou comer. Você tinha R$ 1,00? Tinha R$ 1,00, porque não dá para mim dois, um para mim, um para ele. Eu comprei um, dividi para nós dois. Em seguida, aparece este São Paulino. Ele olha, analisa, desconfia, mas não compra o bolo. Esta senhora também acha a banca de bolo bem esquisita. Ela procura alguém para perguntar. Encontra uma mulher que estava sentada próxima da banca, mas desiste. A dona de casa, Marlene, gostou da aparência dos bolos, mas desconfiou da ausência do vendedor. Ela não soube como agir diante da situação inesperada. Em poucos segundos, ela entendeu e resolveu pagar pelo bolo. Lá está R$ 1,00, né? O pedaço. Aí eu dei, pus R$ 2,00 e fiz o troco. Deixei o R$ 1,00 lá e peguei o meu R$ 1,00, né? O que você achou dessa experiência? É, eu acho que está faltando, né? Pessoas que a gente pode confiar. Eu não comi ainda, eu estou até envergonhada. Pode comer, pode comer. Deve estar uma delícia. Bom? Pode levar com o rei, não. Depois da experiência da Marlene, foi a vez da Valdia. Primeiro, ela ficou muito desconfiada. Chegou a perguntar quem seria o vendedor da banca. E mesmo sem entender o que estava acontecendo, resolveu comprar, colocando o valor correto dentro do recipiente. No primeiro momento, você achou estranho? Ah, eu achei estranho, mas é uma coisa que foi muito legal, porque vai dar a honestidade de cada um, né? Já que eu não via ninguém, poderia pegar um pedaço e ir embora. Mas você pagou. Paguei. Temos que ser honestos. Agora é a vez da Teresinha. A aposentada e a filha pedem ajuda para o senhor Luiz, que estava sentado próximo da banca. Auxiliada por ele, dona Teresinha paga corretamente o valor e compra dois pedaços de bolo. Agradecida pelo gesto de generosidade do homem que a ajudou, Teresinha ainda oferece uma parte do bolo dela para ele. Aí o homem falou assim, olha, a senhora mesmo compra, a senhora mesmo faz o troco, né? Aí eu fui lá, li o papel, falei, ai que bom, né? Porque eu não ia saber quem era o dono. Vocês compraram dois pedaços? Dois pedaços. Ficou dois reais? Dois reais. E a senhora pagou? Paguei lá. Esta mulher também se aproxima da banca e resolve comprar. Ela acredita que um real seria o valor do bolo inteiro. Aí o senhor Luiz novamente entra em cena para esclarecer. A mulher percebe o erro e paga os sete reais pelos sete pedaços do bolo que ela escolheu. Infelizmente, ela não quis gravar entrevista. Agora é a vez da Sônia. Ela logo entende a proposta e paga dois reais pela compra de dois pedaços de bolo para os dois netos que estavam com ela. Mais do que você ter tido um gesto de honestidade e ser um exemplo para as pessoas, você também passou esse exemplo para os seus netos que estavam com você. Eu não quero meus netos fazendo coisa errada, não. Eu brigo muito com eles, eu dou muito conselho. Eu procuro, porque a maior parte do tempo eles estão comigo. Eu procuro criar da melhor maneira possível, do jeito que eu fui criada. Em comum, todos os casos atestaram a honestidade das pessoas que se interessaram pelos bolos. E mesmo sendo honestos, os participantes do nosso teste acreditam ser exceções. Você acha que falta honestidade no Brasil? Com certeza, muito. Você acha que, de modo geral, os brasileiros são honestos? Ah, é complicado, né? Fico sem resposta. De 100, tira 20, 30, que é honesto. O resto, não é. Eles mexem até no que está escondido, quanto mais o que está exposto aí, né, para todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí